Na cidade de Guainhães, no bairro Alvorada, a polícia militar se deparou com dois homens próximo a um bar, em atitudes suspeitas. Um deles correu. O que não fugiu tem 22 anos e é de governador Valadares. Ele portava uma arma de fogo e a jogou no chão. Durante busca pessoal, os policiais prenderam, apreenderam duas pedras de craque e em continuidade foram encontrados ainda quatro munições calibre .32, três aparelhos celulares, uma corrente prateada, um cordão dourado arrebentado, cerca de R$ 309, duas bússias de maconha e oito pedras de craque.